A Fumaça Amores mal vividos, várias bocas mal beijadas, tantas noites mal dormidas Você sabe a razão, o motivo e a culpada Então, como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios Se eles tão salvando o que fez comigo E como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado Se eu só te esqueço assim, anestesiado Tem pedaços de mim em camas variadas Amores mal vividos, várias bocas mal beijadas, tantas noites mal dormidas Ela sabe a razão, o motivo, ela é a culpada Então, como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios Se eles tão salvando o que fez comigo E como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado Se eu só te esqueço assim, anestesiado E como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado Se eu só te esqueço assim, anestesiado Ai, meu Deus Isso é um avião Pra tocar seu coração Fui imaturo demais Deixei escapar entre meus dedos Trocando certo pelo incerto Eu assumo o meu erro Quando eu te falei que acabou Eu só não contei com a saudade Na verdade eu esperava Mas eu sou teimoso e você sabe Agora é você de lá E eu aqui tô tão distante Tô doido pra saber onde cê tá na sua vida Daquela sua amiga irritante E se quer saber como eu tô Ainda sou o mesmo cara de antes Será que só sou eu que tô sentindo isso É que meu coração já tá pedindo arrego Eu não tô sabendo lidar com essa saudade Eu assumo os meus erros Eu tô indo bater na porta da sua casa Espero que você me abraça Afinal um grande amor nunca se acaba Somos apenas dois distante É uma baguncinha apaixonada Pra tocar seu coração Eu fui imaturo demais Deixei escapar entre meus dedos Trocando certo pelo incerto Eu assumo o meu erro Quando eu te falei que acabou Eu só não contei com a saudade Na verdade eu esperava Na verdade eu esperava Mas eu sou teimoso e você sabe Agora é você de lá E eu aqui tô tão distante Tô doido pra saber onde cê tá na sua vida Daquela sua amiga irritante E se quer saber como eu tô Ainda sou o mesmo cara de antes Será que só sou eu que tô sentindo isso É que meu coração já tá pedindo arrego Eu não tô sabendo lidar com essa saudade Eu assumo os meus erros Eu tô indo bater na porta da sua casa Espero que você me abrace como antes Afinal um grande amor nunca se acaba Somos apenas dois distantes Afinal um grande amor nunca se acaba Somos apenas dois distantes Isso é o abiel apaixonado É a baguncinha de verão Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto com você Olha que eu já imaginei sua reação Segurando a minha mão Sorriso vai olhar pra mim E depois que eu tocar seu coração Se existir ou não Vai se tornar o sim E deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Eu quero seu irmão como cunhado Eu só te peço isso e o resto eu vou atrás E deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Eu quero seu irmão como cunhado Eu só te peço isso e o resto eu vou atrás O nome dele é Flávio Júnior Tem que respeitar Em nome de Cigarca Noé Olha que em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto com você Olha que eu já imaginei sua reação Segurando a minha mão Sorriso vai olhar pra mim E depois que eu tocar seu coração Se existir ou não Vai se tornar o sim E deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Olha que eu quero seu irmão como cunhado Eu só te peço isso e o resto eu vou atrás E deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai E eu quero seu irmão como cunhado Eu só te peço isso e o resto eu vou atrás Isso é o solinho apaixonado Leva no comando do solinho Toca a baguncinha apaixonada Medley baguncinha de verão A putaria tá só começando Pra tocar na sua caixinha Pra tocar no paredão É a putaria com a FG Cachorrada com T É lice que tá tocando Daquele jeito que você merece Você quer uma retada do tudo Derruba tudo Você quer uma retada do top? Ou tu quer porradeiro de leve? Você quer uma retada do top? Ou tu quer porradeiro de leve? Você quer uma retada do top? Ou tu quer porradeiro de leve? Você quer uma retada do top? Ou tu quer porradeiro de leve? Você quer uma retada do top? Ou tu quer porradeiro de leve? Você quer uma retada do top? Você quer uma retada do pepa? Ou tu quer porradão do ratinho? Você quer uma retada do Flávio? Ou tu quer porradão do geninho? Baguncinha, baguncinha de verão Pra tocar, pra, 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 pra tocar no paredão Te sumir pra vento na pele Barulho, barulho vai ser de verdade Roda fogo no modo rádio Tá tudo, quebra tudo Na brisa sem fazer a lade Tropa da baguncinha só tem menino selvagem E que te pode forte sem massagem Coloca, coloca que aqui não tem piedade Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe bala usada que só tem moleque astuto A baguncinha é um absurdo Todo mundo louco, todo mundo tá maluco Te sumir pra vir pra minha base Parulho, barulho vai ser de verdade Roda fogo no modo rádio Tá tudo, quebra tudo, vou tocar com vontade Te sumir pra vir pra minha base Tropa da baguncinha só tem menino selvagem Chama o gesteira na rodade Chama o nó e o bermuda E nome de Lobos Brand Nativa Promo Diego Emanuel É uma baguncinha de verão Pra tocar seu paredão Elas querem sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido com a danada Que senta só pra bandido Elas querem sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido com o Thiago Que senta só pra bandido Que senta só pra bandido Que senta só pra bandido Moreni, 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 Moreni Safado Marrento Cheiroso Elas querem sentar pro Moreni Que faz gostoso E Moreni, Safado Marrento Cheiroso Elas querem sentar pro Moreni Que faz gostoso Senta, vai, senta, vai, senta, vai Senta, vai, senta, vai, senta, vai, senta, vai, senta, vai, senta, vai, senta, bem, gostoso Elas querem sentar pro Moreni Que faz gostoso É uma baguncinha de verão Dá pra tocar no paredão Toca o solinho que beba Eu passei de nave e ela me viu Na rua da águia, acordando fuzil Me mama no beco, um pouco distante Me satisfaz que eu tô na onda do canque Tipo Hollywood E se controla a vida Vem por cima da xeraca Toma, toma, toma Não derruba, bando Se controla a vida Vem por cima da xeraca Toma, 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 toma Se controla a vida Vem por cima da xeraca Toma, toma Vai! A baguncinha de verão Julio Fortes E o Caio Aves Bora, meu filho! O verão está chegando e pra praia desce geral Olha as novinha descendo e jogando de fio dental Olha que mina gostosa Que mulher maravilhosa Imagina ela fazendo um quadrado sensacional Imagina ela fazendo um quadrado sensacional Olha que mina gostosa Que mulher maravilhosa Toca o solinho, toca, vai! É baguncinha de verão Pra tocar, pra, 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 pra tocar no paredão Isso é o abelão! Tigra, 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 tá, pá, pá, pá Tigra, 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 tá, pá, pá, pá Tigra, 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 tá, pá, pá, pá Tigra, 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 tá, pá, pá Eu tô cansado de aliança, eu tô cansado de problema Toda hora essa mina quer o mar e vem que eu vou partir pros contatinhos Vou partir pro meu sistema Tem a Fernanda, a Larissa e a Lorena Tem a Fernanda, a Bruninha e a Milena Vem, 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 vem Aumenta o paredão aí, meu filho, estoura tudo Pra tocar no paredão KR3 tá mandando mais um beat e vou ver Vem quatro menor em brasa com a garrafa transparente Balançou, a brisa subiu pra mente Garrafa caiu no chão e hoje eu tô menor do pente KR3 tá mandando mais um beat e vou ver Vem quatro menor em brasa com a garrafa transparente KR3 tá mandando mais um beat e vou ver Vem quatro menor em brasa com a garrafa transparente Balançou, a brisa subiu pra mente Garrafa caiu no chão e hoje eu tô menor do pente Balançou, a brisa subiu pra mente Garrafa caiu no chão e hoje eu tô menor do pente KR3 tá mandando mais um beat e vou ver Vem quatro menor em brasa com a garrafa transparente Uh, uh, balançou, a brisa subiu pra mente Garrafa caiu no chão e hoje eu tô menor do pente Uh, uh, balançou, a brisa subiu pra mente Garrafa caiu no chão e hoje eu tô menor do pente Uh, uh, balançou Medley, trap e baguncinha É o Abiel, trap está do 084 E joga gostosa safada na maldade vem pra mim Jogo o país cai em brasa Basta uma dose de gin Junta tá safadinho Tu rebola safadinho e o resto a gente sabe onde que vai ser Olha que o banco tua vida quer cara bebê vem dançar pra mim Ó quanto tempo na estrada firme no fonte até o fim BMW na bala voa com banco marfim E o resto a gente sabe onde que vai ser Eu podia ser teu inteiro mas tu quer só de pedacinho Agora eu tô ligeiro tô putigo mas tô sozinho Se você quiser eu quero, não quiser tá de boa também Se contigo eu me estresso, relaxou com essa fada que vem Se bater saudade liga qualquer coisa eu tô aqui Sem flash eu viro teu crash, crash ou contatinho Eu só largo as cachorras se você latir pra mim Aumentando o nível de fogo no teu Joga gostosa safada na maldade vem pra mim Jogo o país cai em brasa Basta uma dose de gin Junta, faça, 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 tim, tim, tu rebola safadinho E o resto a gente sabe onde que vai ser o fim Isso é o Biel, o treto está 208-4 É o baguncinho do treto Acordo sem ressaca com duas doiras na minha cama Não lembro o nome delas, que linda biste em Bahamas Vivendo o que eu sonhei, comendo todas as piranhas Um banquete de rei no bolso, um bolão de grana Apreciando uma da sacada, combinada com seu olho piscina Uma de si que adora cachaça, puta que tá se soltar com tequila Na sua bunda marcada minha palma, semelhante a bunda da sua amiga Cena quente de uma noite pesada, flashback na mente do olho das bandida Bem me quer, mal me quer, mas eu sei que elas me querem Zero um, né? Zero dois, por isso eu sou rei das mulheres Bem me quer, mal me quer, mas eu sei que elas me querem Zero um, né? Zero dois, por isso eu sou, sou, sou Vou levando a vida sempre no sorriso Eu sigo o pleno, calmo e sempre invicto Deixa que minha realidade é eu quem vivo Várias em volta, eu nunca me sinto sozinho Tô no melhor momento, então deixa que aqui nós banca É voada no alto, mas eu sou novinha da lancha Se a sede é insaciável, traz dinho de laranja Que nós despeja na sua boca, te deixa na onda Mas a armada caliza, um intro, rosto, talavista Faz truque, ouve no funk, parecendo a minha caliza Acostumado, cascinho, ela raja não é dinheiro, ela raja não é dinheiro Vou levando a vida sempre no sorriso Eu sigo o pleno, calmo e sempre invicto Deixa que minha realidade é eu quem vivo Várias em volta, eu nunca me sinto sozinho Olha a time que tá ganhando, não se mexe, não se mexe E bebe, e sim já tem prazer pra que estresse Pra que amor? Relação rola não, rola não, não me estraga vibe não, não me bota o coração E namorar pra quê? Namorar pra quê? Não assumo meus erros, imagina você Tu quer namorar pra quê? Namorar pra quê? Namorar pra quê? Namorar pra quê? Não assumo meus erros, imagina você Ai que vontade de namorar pra quê? Eu tô com saudade de você Eu tô com saudade de você Eu tô com saudade de você Debaixo do meu cobertor De te arrancar suspiros Fazer amor Eu tô com saudade de você 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 Será que eu tô com saudade de você Será que você volta? Será que você volta? E tudo em minha volta É triste E aí O amor pode acontecer De novo pra você Palpite Eu preciso dar um jeito de te ver na minha frente E não sentir mais nada Preciso mudar esse amor que eu sinto Do vinho pra água Te fazer virar uma pessoa estranha Nem que seja a força eu vou deitar em outra cama Eu vou aprender na raiva como é que desama Eu quebro a porra do meu celular no chão Eu mudo de planeta, moro em budão Olha que eu vou te arrancar de mim Nem que eu arranque o meu coração Eu quebro a porra do meu celular no chão Eu mudo de planeta, moro em budão Eu vou te arrancar de mim Eu vou te arrancar de mim Nem que eu arranque o meu coração Isso é o avião Nem que seja a força eu vou deitar em budão Nem que seja a força eu vou deitar em outra cama Eu vou aprender na raiva como é que desama Ai 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 Eu quebro a porra do meu celular no chão Eu mudo de planeta, moro em budão Olha que eu vou te arrancar de mim Nem que eu arranque o meu coração Eu quebro a porra do meu celular no chão Eu mudo de planeta, moro em budão Eu vou te arrancar de mim Nem que eu arranque o meu coração Isso é o abiel Isso é o abiel apaixonado As vezes quero saber como andar você Se vai bem sem mim E tentar entender Que querer não é poder Que se eu pudesse Não iria me contradizer Eu já tentei colocar os meus pés no chão E isso eu sei pra achar uma solução Só que essa solução Pode ser bem melhor Pra mim do que pra você Eu quero te falar Que se passar aqui Eu quero retornar E se você deixar Eu juro que Que dessa vez Eu vou pensar Só em nós E o que eu errei Prometo nunca mais errar E se você perdoar O nosso amor Os nossos sonhos podem se realizar Isso é o abiel A baguncinha apaixonada De verão As vezes quero saber como andar você Se vai bem sem mim E tentar entender Que querer não é poder Que se eu pudesse Que se eu pudesse Não iria me contradizer Eu já tentei colocar os meus pés no chão E isso eu sei pra achar uma solução Só que essa solução Pode ser bem melhor Pra mim do que pra você Eu quero te falar O que se passar aqui Eu quero retornar E se ela deixar Eu juro que Que dessa vez Eu vou pensar Só em nós E o que eu errei Prometo nunca mais errar E se você perdoar O nosso amor Os nossos sonhos podem se realizar A baguncinha apaixonada É o abiel E a baguncinha apaixonada De verão Aqui também fala de amor, viu? Ah, se eu não tivesse ido Naquele domingo Naquela boate Com os meus amigos Eu não teria encontrado Tu Não teria me apaixonado Por você Chegou me dando um beijo Daqueles que tiram Qualquer um Dove E tira essa pulseira Do meu braço Bota um anel No meu dedo Meu domingo preferido Agora é na sua cama Me prende no seu abraço Não quero mais ser solteiro Por você eu largo Essa vida de pilando Tira essa pulseira Do meu braço Bota um anel No meu dedo Meu domingo preferido Agora é na sua cama Me prende no seu abraço Não quero mais ser solteiro Por você eu largo Essa vida de pilantra Cacai Pedrinho e o Abiel Alô, Ivo Lígio Neto, meu filho E se eu não tivesse ido naquele domingo Pra casar de Breno com os meus amigos Eu não teria encontrado tu Não teria me apaixonado por você Chegou me dando um beijo daqueles que tiram qualquer um do rolê Tira essa pulseira do meu braço, bota um anão no meu dedo Meu domingo preferido agora é na sua cama Me prende no seu abraço, não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida de pilantra Tira essa pulseira do meu braço, bota um anão no meu dedo Meu domingo preferido agora é na sua cama Me prende no seu abraço, não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida de pilantra E por você eu largo essa vida de pilantra